Olá pessoal, bem-vindo de volta e hoje nós vamos fazer uma receitinha que é uma delícia, uma sobremesa que é de dar água na boca. É pudim de biscoitos, gente, fica muito bom e vale a pena vocês está conferindo. Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e não esqueça também de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que sempre estão postando novidades para vocês, tá bom? Então vamos começar nossa receitinha. E para nossa receitinha no litificador, vamos bater 5 ovos, uma xícara e meia de leite, uma lata de leite condensado, vamos deixar bater por 5 minutinhos. Deixei bater por 5 minutos, agora a gente vai acrescentar esses biscoitos, tá? Esses biscoitos aqui é aquele champanhe e nós vamos colocar 20 biscoitos aqui dentro, tá bom? E também uma colher de sopa de raça de limão. Vamos bater por um minutinho até misturar bem. Bati, pessoal, tá vendo? Bati só um minutinho mesmo, só para misturar. Agora vamos transferir para a forma. E aqui tem essa forma, já está com a calda. Eu já tenho essa calda no canal e vou deixar no link, tá? Para você estar conferindo. Agora vamos colocar a mistura do nosso pudim, né? E vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou marcar uns minutos que vai ficar para passar para vocês. Vamos lá! Vamos colocar aqui, né? No banho-maria. Bom, pessoal, e aqui está o nosso pudim. Já está pronto. E eu deixei por 50 minutos. Bom, pessoal, e aqui está o nosso pudim. Já deixei esfriar bem. Agora vamos desenformar, né? E olha, pessoal, que pudim lindo que ficou, não? Agora vamos cortar para experimentar essa delícia. Vamos lá? E olha só, pessoal, esse pudim de bolacha. Agora vamos experimentar essa delícia, né? Vamos lá. Bom, pessoal, e agora vamos saborear esse delicioso pudim de biscoito, né? Então vamos lá. Olha, pessoal. Que delícia, gente. Muito bom. Um gostinho de quero mais, porque ficou muito, muito gostoso. E vale a pena vocês estarem conferindo. E essa é a nossa receitinha de hoje. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 O que é isso?